Mais uma vez, eu e a Dona Geralda, pra poder fazer algo diferente. Hoje nós queremos agradecer a cada um de vocês que tem participado com a gente no canal, tem deixado os comentários dos vídeos, né? Deixado o seu joinha. Nós estamos muito felizes que o canal tá crescendo. Então, nosso muito obrigado a vocês. E a gente quer pedir ainda mais, né, Dona Geralda? Nós queremos pedir... Agradecer a todos eles que estiverem junto com a gente, que estiverem seguindo a gente, o canal, direitinho. Compartilhar. Compartilhar com nós, né? Aí a gente fica muito agradecido, os amigos da gente, as amigas, né? Todos eles, né, que estiverem junto com a gente. E nós gostamos. O que a senhora gosta que a gente faz quando a gente posta um vídeo? Vai, mas é atolar o dedo no canal. No canal? É. No botão, no canal do Zé Cocada. Revista, mas é isso aí. No botão do Zé Cocada. Vocês não esquecem, não, gente. Mas é pra atolar o dedo com vontade, né, Dona Geralda? Mas é com muita força mesmo. Mas é com força. É com muita força. E agradecendo vocês muito, meus amigos, minhas amigas, que eu gosto, que eu amo, que estejam sempre junto com nós. A senhora sempre falava, né, que a senhora não tinha jeito pra isso. Mas a gente faz de um jeito natural que as pessoas acabam gostando, né? Então pedi também pra aquelas pessoas que ainda não estão inscritas, pra se inscrever no canal e vir conhecer os nossos conteúdos, né? Acho, claro, nós vamos querer muito bem. Lá tem música. Lá tem teatro. E tem muito caso engraçado em nós. Tem muito caso, coisas que eles vão gostar muito, que eles vão adorar o que nós estamos fazendo. A gente faz uma brincadeira pra ele ficar muito feliz. E nós gostamos demais de estar muito feliz com essas brincadeiras. O pessoal me pergunta sempre, né? Você não tem medo da dona Geralda pegar e cortar você no facão de verdade, não? Gente, ela não desapeia desse facão. Tá aqui. Tá pertinho. Mas aí no final das contas, quando a gente faz a brincadeira, a gente vai adulando ela até que os nervos dela acalmem e a gente fica de boa, né, dona Geralda? É, mas aí eu fico nervosa, assim, mas eles não reparam, não, porque sempre a gente faz uns nervosos, dá uns nervosos na gente, porque a gente aborrece, mas aí a gente chega no lugar depois, devagarzinho, E dá certo, né? E nós dá, vai dar certo. Hoje mesmo, eu queria ver, a senhora tá animada hoje pra nós fazer uma brincadeirinha? Mas nós faz, nós faz, eu não sei o que que é, mas... Não, eu vou fazer uma brincadeirinha, gente. Vou pedir o Geraldo pra trazer pra mim, lá eu já deixei lá dentro, lá, Geraldo, você sabe onde que tá. Então, pessoal, é um litro com água, um ovo, e aqui é onde nós vamos fazer a bendita, né, dona Geralda? É, eu quero ver, né? Eu vou pegar e vou passar esse ovo dentro dessa garrafa. Passa não. Passa. Passa não, esse ovo não vai passar aí. A única ajuda que a senhora vai me dar, é depois que eu fizer a mágica, a senhora vai tirar esse pano pra mim de cima, tá bom? Ah, tá. Eu vou dar uma pressão nesse ovo aqui e ele vai descer aqui. Eu quero ver ele passar aí, eu não vi que esse ovo passa aí, passa? Vou poupando, né? Ah. Aí, ó, tá tudo aqui. Então, pra me dar a pressão pra ele não cair, eu tenho que segurar ele aqui, certo? É, você vai ter que segurar. Tem que segurar aqui pra ele não cair. Mas ele não passa, não, moço. Vai passar. Com jeitinho ele vai passar, quer ver? Posso, né? Posso? Pode, ó. Mesmo? É. Então, tá bom. Vou fazer, quer ver? Eu vou tirar esse pano. A única coisa que a senhora faz é tirar o pano. Olha lá pra senhora ver se você não tá lá dentro. Pode olhar se tá ou não, se eu passei ou não. Deixa eu ver. Cadê meu facão? Cadê meu facão? Eu vou ensinar esse pedaço. O que que ele diz pra amado? Deixa eu ver comigo. Ô, você não vem aqui mais não. Você não vem aqui mais não. Você não vem aqui mais não. Porque você vem aqui só pra fazer isso comigo, covardia. Que você vira com isso é danada, menino. Olha, pra você ver. O que que esse homem fez? Cadê ele? Sumiu? Ah, mas eu vou falar com você, gente. Eu já não mexo com esse trem mais não. Ele vai vir aqui mais não. Ele vai vir aqui mais não. Quer saber dele. Quer saber dele. Olha pra você ver como é que eu tô. Olha a situação. Ah, que nojo. Ah. Eu vou preparar um, porque sem vergonha, aquele safado. Que vocês vai ver o que que eu vou aprontar com ele. Que ele largar de ser sem vergonha. Vocês vai ver só. Viu? Eu vou se aprontar com ele. Hoje ele correu. Agora, quer saber dele mais não. Eu vou falar com ele.